Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcella, sou médica veterinária aqui da Vigimania. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os cuidados do pet no verão. Muito importante, não vamos colocar as patinhas dele nesse chãozinho quente. O calor, né? Essa temperatura mais quente prejudica as patinhas dele. A gente já tem pacientinhos que queimaram o coxim, que são as almofadinhas. Então pense nesses momentos, nesses turnos mais quentes e não sair com o teu pet. Saia nas temperaturas mais brandas, até as 10 horas da manhã, depois das 4, 5 horas da tarde, né? Onde essa temperatura já começa a ficar mais amena. Outra dica de verão que muitos estão nos perguntando é referente aos bordos quando o pacientinho tá na praia, né? Então, a gente pode dar banho, você pode dar banho em casa. Não tem problema de ir pensando em não secar esse pelo, né? Assim como o nosso cabelo, o pelo do cachorrinho também vai secar. A se atentar somente nessas raças que tem os pelos mais densos, como os luluzinhos, os spits, né? Que esse sim precisa de uma melhor monitoração. Então, se você quiser dar um banho com shampoo terapêutico, o seu pet toma um banho com um shampoozinho específico e levar ele pra praia, não tem problema nenhum. Pode dar o banho, secar com uma toalha que esse pelo vai secar. Ainda mais com esse calorão que já tá fazendo. Outra dica importante é monitorar os pacientinhos, principalmente os cachorrinhos que são braxefálicos, esses que tem os narizinhos mais achatadinhos. Essas raças sofrem muito no verão. Então, deixar o ambiente sempre mais fresco, com água sempre disponível, colocar pedrinhas de água no gelo, fazer sorvetinho. Tem várias dicas na internet de sorvetinho com frutas pros pets. É uma ótima opção pra refrescá-los. Preste bastante atenção, então, na respiração do teu amor, para que ele não venha a ter nenhum problema. Cuide os horários de passeio deles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós, veterinários, estamos aqui disponíveis pra vocês na Bichomania, que fica na Dom Pedro II 1241. Também não se esqueça que a clínica é 24 horas, tá sempre aqui disponível pra atender o amor de vocês. E no Natal, no Ano Novo, nos feriadinhos, a gente também é aberto. 24 horas por dia. Esperamos vocês!